Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Vinny Weiner e sejam bem-vindos a mais uma edição do Por Dentro do Jogo, nosso programa semanal do canal em que comentamos o que está rolando de melhor no futebol brasileiro e também no futebol internacional. Muito mais agora do futebol internacional porque estamos entrando em mata-mata de euro, hoje mesmo temos dois jogaços que vamos falar já já, tem Copa América rolando e claro, não deixe de ter atualizações do mercado da bola e claro, preparação para o Brasileirão, porque teremos nesse final de semana mais uma rodada recheada. Então, antes da gente começar, eu queria já poder contar com o seu like nessa transmissão, se inscreva para sempre receber as novidades do canal e compartilhe. E também, outra coisa, me siga aqui no meu Instagram, arroba Vinny Weiner canal, para que a gente possa interagir e você tenha a chance, depois você vai saber como, de aparecer aqui também nas transmissões com a sua opinião. Então, vamos começar o programa de hoje com notícias e atualizações, falando sobre tudo praticamente. Hoje é um dia em que a seleção brasileira entra em campo, aliás, amanhã, né, amanhã a seleção brasileira entra em campo e ainda existe muita expectativa sobre como o Brasil vai para esse jogo contra o Uruguai, porque como o Brasil não tem jogado bem, o Uruguai chega a ter como favorito, e é algo que a gente vai comentar nessa live também. Vamos começar a parte de notícias e atualizações com um pouco de mercado na bola. Falando primeiro do Palmeiras, o Palmeiras é um time que está bem ligado no mercado, tanto a possibilidade de chegadas quanto de saídas. Começando com uma possível saída, que seria uma saída muito, muito sentida. O técnico do Verdão, o Abel Ferreira, voltou a receber sondagens do Oriente Médio. Agora, o time que fez uma sondagem por ele foi o Alwit Haddi. Time que tem o Benzema, tem o Fabinho, ex-Liverpool, tem o Kantê. Esse time tinha como treinador até então o Marcelo Galhardo, ex-técnico do River. Só que o Galhardo não deu certo por lá, não engrenou, brigou com o Benzema e então foi mandado embora. E agora, para a vaga dele, o Alwit Haddi está de olho no Abel Ferreira. Porém, apesar do desejo saudita, a princípio o Abel Ferreira não demonstrou interesse a partir dessa sondagem. Ele ainda quer seguir no Palmeiras. O que é, de certa forma, louvável, porque no Brasil a gente vê muito isso acontecer. Às vezes o técnico está até fazendo um trabalho legal, mas a primeira oportunidade que aparece para ele ter uma ascensão, ganhar mais, ele vai embora. O Abel é um cara que, desde que chegou, sempre mostrou que valoriza bem esse trabalho a longo prazo. E querendo ou não, o Palmeiras já ganha muito bem, tem bons jogadores à sua disposição, tem idolatria e tranquilidade para trabalhar. Então, por um lado, o Abel, a princípio, não vai embora do Palmeiras. Mas tem um jogador que agora, após a Copa América, é um nome fortíssimo candidato para ir para a Europa, que é o meio campo colombiano, Richard Hughes. Vocês viram nessa semana o jogo entre Brasil e Colômbia e o Richard Hughes arrebentou. É um jogador que tem muita intensidade, força na marcação, velocidade. O Hughes, informação do lance, é de que está na mira já de dois times importantes da Europa. Esses times são, simplesmente, Barcelona e Juventus. Quem diria? Jogador que estava fora dos planos do Flamengo, estava lá no Guarani, o Palmeiras foi buscar e agora pode ser mais uma baita venda do time alviverde para a Europa. É que é aquilo. No momento, o Palmeiras não tem interesse em negociar o Richard Hughes porque ele está no planejamento do Abel e o Palmeiras entende também que ele ainda pode se valorizar bastante. Então, o Palmeiras tem a possibilidade de perder o Abel. Claro, ele não quer, mas não deixa de ser uma possibilidade. O Hughes está na mira da Europa. E o Verdão, ao mesmo tempo, vai se reforçando no mercado. Trouxeram já nessa janela Agostinho Giai, Maurício, Felipe Anderson e o próximo nome pode ser do Gabigol. O Palmeiras está insistindo ainda na contratação do Gabigol. Ele não chegou a um acordo para renovar com o Flamengo e agora, no final do ano, se ele quiser, pode ir de graça para qualquer outro time porque ele fica livre no mercado. O Palmeiras já avisa a sua contratação para agora. Está em contato já com o Gabigol, com o Flamengo e vai tentar fazer essa liberação imediata. É que aquilo, o Flamengo quer uma grana em troca, claro, para liberar o Gabriel, que tem ainda 27 anos. É um jogador que ainda tem um bom tempo para ser explorado antes de entrar naquela idade natural de queda. Então, o Palmeiras tem interesse, o Flamengo vai querer uma compensação e o Gabriel pode acabar indo jogar em outro time extremamente competitivo. Se hoje ele não tem mais espaço no Flamengo, pode acabar se reencontrando no Palmeiras. Lembrando que, se o Palmeiras não conseguir chegar a um acordo com ele para essa liberação imediata, ele ainda tem a possibilidade de assinar o pré-contrato com o Palmeiras, fica no Flamengo ainda até o final do ano e, em 2025, se apresenta a custo zero. O Flamengo não leva nada na negociação. Então, essa foi a parte do Palmeiras e agora já ligando com o Flamengo. Além da possibilidade de perder o Gabriel, o Flamengo pode fazer uma baita contratação, mas que também é uma contratação de risco. Porque o Flamengo, segundo informação do GE, tem interesse em repatriar o meio a Lucas Paquetá. Paquetá, que está na seleção, até poucos meses era contado para defender o Manchester City de Pep Guardiola, só que ele está vendo que o cerco está fechando para ele, após toda aquela história de envolvimento com apostas esportivas, onde ele teria forçado cartões amarelos para beneficiar pessoas próximas a ele. Isso pode render uma baita punição para o Paquetá. Isso está fazendo o valor de mercado dele cair e, claro, que times mais importantes, mais fortes da Europa, estão evitando tentar a sua contratação. É algo natural, porque imagine, você paga uma nota no Paquetá e aí passa daqui dois, três meses, ele é punido e não pode mais jogar futebol. Por isso, o Flamengo agora visa a sua possível contratação. O Flamengo está bem amparado juridicamente e analisa agora qual seria a possibilidade de contratar o Paquetá, quais seriam os valores envolvidos e também, acima de tudo, o risco. Eu acho que o risco aqui, nesse caso, está até acima dos valores. Falamos então do Flamengo e é justo falarmos do Fluminense. Se o Flamengo, por um lado, sonda um nome que está na Europa, o Fluminense faz a mesma coisa. Só que o Fluminense fez uma coisa que muitos de vocês vão até achar que é piada. Mas não. Informação do portal Sentimento Tricolor é de que o Fluminense, que está na lanterna do Campeonato Brasileiro, eles fizeram uma sondagem pelo Luka Modric, meio campo croata que estava agora disputando a Euro e que vai jogar, vai renovar o contrato com o Real Madrid agora para essa próxima temporada. A informação do Sentimento Tricolor é de que o presidente do Flum, o Mário Bittencourt, conversou com o Marcelo, lateral esquerdo, esse é o Madrid, para conversar com o Modric e saber a possibilidade da sua contratação. Só que, como vocês já devem imaginar, o Modric não demonstrou nenhum interesse em jogar no Fluminense. Fora que seria uma negociação muito complicada. Se ele viesse para o Brasil, tinha questão de idioma, questão de segurança, questão financeira. É um tipo de contratação que envolve muita coisa. E, assim, o que me surpreende mesmo, o Fluminense, na situação que está, querer pensar em Luka Modric. Fluminense, na situação que está, acabou de mandar o técnico embora e, de quebra, você ainda vê o time jogando mal, se arrastando, você não tem que pensar em Luka Modric, você tem que pensar em outros jogadores e outras maneiras de fugir do rebaixamento, que, nesse momento, é uma seríssima possibilidade. Agora, para a gente encerrar esse ciclo de mercado na bola no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, vamos falar do Botafogo, porque tem reforço chegando agora lá em General Severiano. Tiago Almada já está no Rio de Janeiro e, em breve, será apresentado, será anunciado. Lembrando que, com os valores atuais, o Tiago Almada se torna a maior compra da história do futebol brasileiro, ultrapassando até a contratação do próprio Luiz Henrique, que foi para o próprio Botafogo. Ele chega, a princípio, para a rede do John Textor, então ele pode jogar um pouco no Botafogo e depois ir para a Europa, para jogar no Lyon, para jogar no Crystal Palace, que são outros times que o Textor também faz a gerência. E, agora, eu quero falar de futebol inglês. Lá, também, houveram algumas atualizações de mercado em dois gigantes ingleses, o Manchester United e o Arsenal. E as duas atualizações envolvem treinadores. Falando primeiro do Manchester United, apesar de muita gente ter reprovado isso que eu vou falar agora, o United renovou o contrato do técnico Eric Ten Hag. Ele, que era um nome fortemente cotado para ir embora, não agradava a imprensa, não agradava os torcedores, ele teve o seu contrato renovado até 2026. Então, quem não gosta do Ten Hag, ainda vai ter que suportá-lo por um bom tempo. E, saindo do United, indo para o Arsenal, lá, o contrato do atual técnico, do Michael Arteta, segue até 2025. Só que ele deu uma declaração dizendo que existe, sim, a possibilidade de esse vínculo ser estendido, porque ele está feliz no clube. Ele disse o seguinte, eu separei a fala aqui. Não há nenhuma atualização, no caso, sobre o contrato. Não há nenhuma atualização no momento. O que não mudou é o quão feliz estou, o quão valorizado me sinto aqui e o quanto amo representar este clube. Eu queria até fazer uma sugestão para você que curte acompanhar Netflix, Prime Video. Tem uma série muito legal no Prime Video, que é aquela Tudo ou Nada. E tem um Tudo ou Nada, do Arsenal, que mostra o começo do Arteta como técnico no Arsenal. E é muito legal, porque mostra o quanto a diretoria, todo mundo lá, dá um apoio incrível para o Arteta. Tanto que chega a ter uma treta em determinado momento entre o Arteta e o capitão, o principal jogador do time, o Aubameyang. E a diretoria, com o Edu Gaspar, vão e ficam do lado do Arteta em toda essa briga. Tanto que, no fim das contas, o Aubameyang até sai do Arsenal e vai para o Barcelona. Só para vocês entenderem o nível de prestígio que ele tem e, o que no fim justifica, por que ele está tão feliz no time londreiro. E aí, outra declaração que eu quis separar para vocês, mas essa sobre seleção brasileira, é sobre o goleiro Alisson. O goleiro Alisson tem sido titular ainda na seleção brasileira e, após o Brasil empatar com a Colômbia, ele deu a seguinte declaração, visando agora o confronto contra o Uruguai. Comentando em cima dessa declaração do Alisson, é complicado você ver uma seleção como a seleção brasileira, com a camisa da seleção, sofrer com a Colômbia e agora ter que se contentar com o segundo lugar. E como eu já tinha falado no começo aqui da transmissão, galera, para mim, o Uruguai chega para esse jogo de amanhã como favorito. Pelos jogadores que tem, pelo momento, vem bem nas eliminatórias, fez uma ótima primeira fase agora na Copa América. Se o Brasil for eliminado, vou ficar chateado, mas é aquilo, não vou ficar surpreso. Eu queria agora encaixar dois assuntos aqui para a gente comentar um pouquinho em cima de análise tática. Uma em relação à seleção brasileira e outra em relação à possível chegada do Gabigol no Palmeiras. Começando com a da seleção. Eu vi muita gente criticando o fato de o Vini não render o que a gente espera na seleção. O Dorival está insistindo no Rafinha. Só que tem um outro ponto que eu acho que muita gente não está enxergando. E eu queria saber de vocês, aqui agora no chat, o que vocês pensam sobre essa situação do Dorival estar insistindo em utilizar dois volantes. ele está utilizando já há um tempo o João Gomes e o Bruno Guimarães. E aí tem o Lucas Paquetá como terceiro homem de meio. O que vocês achariam se a seleção, ao invés de jogar dessa forma, jogasse com só um volante e dois meias? Para trabalhar mais a bola, ter mais um jogador para chegar na área, para gerar perigo. E esse cara eu até imaginaria, no caso, que deveria ser o Andréas Pereira. É um cara que bate bem na bola, tem boa visão de jogo, tem bom passe. Geralmente, quando ele entra, sempre dá um gás legal na seleção. Então, por exemplo, para jogar contra o Uruguai, eu acho que tinha que ter mais um jogador mais técnico no meio de campo. Porque se você fica só querendo marcar, marcar, você fica com dificuldade para sair, para trocar passes. Tanto que eu acho que esse foi o diferencial da Colômbia nesse último jogo. A Colômbia tinha meio-campistas que faziam tudo. Por exemplo, o Richard Rios, que eu citei aqui. O Rios é um cara que ele marca, ele tem velocidade, sabe passar a bola, sabe chegar no campo de ataque para finalizar. Eu não vejo, por exemplo, o João Gomes fazendo isso, o Bruno Guimarães fazendo isso. É muito raro. Acho que o Andréas Pereira poderia dar uma outra dinâmica. De repente, jogando ele, o Paquetá, e de volante mesmo, tendo só o Bruno Guimarães. Porque o Uruguai, quando vier para jogar com o Brasil agora, vai vir com meio-campistas que também fazem todas as funções. Vocês que acompanham o Real Madrid, acompanham o futebol espanhol, sabem do que eu estou falando. O Valverde, por exemplo, é um cara que faz tudo. O Valverde sabe marcar, sabe sair para o jogo, sabe bater, sabe chutar no gol. Aí vai juntar ele com o De La Cruz, do Flamengo, com o Arrascaeta. Vai dar problema para o Brasil. Então, eu queria que vocês fizessem essa reflexão. O que vocês acham de um Brasil? Abrir mão, de repente, de jogar com um volante, para colocar mais um meu campista que trabalhe mais a bola. O Andrés Pereira, como eu disse, tem bola parada, finalização de fora da área. Eu, particularmente, acho que seria bastante interessante. Comentem aqui o que vocês acham. E sobre o Gabigol no Palmeiras, a pergunta que fica é, se o Palmeiras realmente contratá-lo, onde que o Gabigol vai jogar? Porque o Palmeiras hoje tem um ataque já recheado. Estevam é um fenômeno. Dudu, que é craque, está voltando de lesão. Aí você tem o Rony, que é um cara que o Abel não abre mão, pelo que ele proporciona para o time, pela dedicação dele. Flaco Lopes é o artilheiro do Palmeiras do ano. Então, aí fica esse questionamento também. Onde que o Gabriel pode se encaixar? Eu acho que, ainda mais agora com o Felipe Anderson chegando também, o Gabriel jogaria como nove mesmo. Com o Estevam de um lado, Felipe Anderson do outro. Acho que acabaria sobrando em toda essa história para o Rony e para o Flaco Lopes. Isso, claro, no caso, se ele chegar ainda nesse ano. Se chegar no ano que vem, pode ser outra história. Porque aí, alguns desses jogadores que eu falei também, podem já ter saído no clube. O que mudaria toda a configuração. E uma coisa que eu vejo muita gente falando é sobre a questão do Gabriel São Caramarrento. Será que no Palmeiras ele vai gerar problema? Vai ser uma dor de cabeça para o Abel no vestiário? O que seria uma novidade até, porque o Abel Ferreira não é um técnico que gosta muito de jogadores com esse perfil de bagunça, de problema. Não, ele gosta de ter um ambiente bem sob controle. Agora, chegou a parte da gente falar sobre a nossa caixinha de perguntas que eu abro semanalmente no Instagram sobre algum assunto. e o assunto dessa semana foi seleção brasileira. A produção vai colocar aí na tela para vocês acompanharem as perguntas e as respostas, tá bom? Ó, a pergunta foi a seguinte. A produção vai colocar para vocês aí. A pergunta é como você avalia o desempenho da seleção brasileira até agora na Copa América? Justifique. Vou pegar as melhores respostas para a nossa live de amanhã, meio-dia, no YouTube. Que no caso é essa. E houveram respostas curiosas, mas mais ou menos no mesmo tom de tudo que eu falei aqui. A seleção não está rendendo o que a gente imagina. Produção, coloca na tela as respostas, por gentileza. O Cafayan escreveu que acha até agora o desempenho médio. Está na média. O Alex Soares Underline 3 escreveu Primeiro, precisa tirar sapato alto. Quando foi contra o Paraguai, eles tinham raça. Eu concordo aqui. Eu acho que contra o Paraguai, após uma pressão popular, o Brasil demonstrou mais vontade. Mais garra. Contra Costa Rica, achou que ia ganhar na hora que quisesse. Contra os Estados Unidos, foi a mesma coisa. Contra a Colômbia, faltou qualidade. Agora, contra a Costa Rica, principalmente, seleção brasileira entrou sim de sapato alto. Concordo com você, Alex Soares. Eu, Gabriel Fagner, comentou 13,5. No caso, ele deu uma nota aqui, 13,5. Porque a seleção jogou muito mal nessa Copa América, jogou bem contra o Paraguai, mas jogou mal contra a Costa Rica e Colômbia. Mesma coisa que eu falei. O Oliveira XZ Underline BR24 escreveu Uma M, mas eu ainda acredito no Brasil. Danilo Miguel PM, esperava mais, mas tem que enfrentar adversários fortes para o Dorival acordar. Mas é o início dele. E sabem o que é mais engraçado? Eu já vi algumas pessoas falando que se o Dorival não vencer a Copa América, ele tem que sair da seleção. Um trabalho que começou agora, em março desse ano. Queria saber de vocês. Vocês acham que o Dorival também já deveria, embora se não vencer a Copa América? É aquilo. Todo trabalho tem um começo. Só que o que eu acho que o Dorival precisa entender é que ele está treinando agora a seleção brasileira. Não está mais treinando um time do Campeonato Brasileiro onde ele precisa se retrancar e se defender para não perder e segurar o emprego dele. Augusta.vm escreveu Dorival tem que dar mais oportunidades aos BRs. Ele aposta todas as fichas na Premier League. E aqui foi algo curioso que a gente viu até nessa semana, porque a Colômbia jogou contra o Brasil com o Rames Rodrigues, que joga no São Paulo, Arias, que joga no Fluminense, e o Rios, que joga no Palmeiras. Enquanto a seleção jogou com o Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá, três jogadores da Premier League que, no fim, não arrumaram nada contra os três meio-campistas do Brasileirão. Então, essa observação do Augusta.vm é querendo dizer o quê? Que, no final das contas, isso de onde o jogador joga, se joga na Europa, no Brasil, não é tão importante quanto a sua qualidade mesmo. Se o cara for bom, o cara tem que jogar. E o BR Underline Vini 15 escreveu tão muito mal, promete muito e não cumpre nada. Realmente, pelo time que a gente tem, esperava-se muito mais. Então, vamos já projetar esse jogo agora do final de semana? Brasil e Uruguai, que é um dos jogos de destaque. E esse aqui é o momento Bet365, em que nós destacamos os principais jogos do final de semana. Mostro as odds para você e você que quiser apostar, pode ir lá na Bet365. Claro, se você for maior de 18 anos também. Vou deixar o link para cadastro na descrição. E se você usar o cupom VINI365, você vai ganhar um bônus de boas-vindas. Então, vamos lá. A produção também vai colocar na tela para vocês os jogos de destaque desse final de semana. Começando pela sexta-feira, claro, de Euro, Copa América e Brasileirão. Vamos lá. Começando pelo Brasileirão. No sábado temos Flamengo e Cuiabá. Odde 1,36 para o líder do campeonato. Tem São Paulo e Bragantino. 1,90 a odd para o São Paulo. São Paulo que vem bem em casa. Quando for no domingo, eu separei aqui como jogos de destaque os desesperados. os times que estão na zona do rebaixamento. Então, o Corinthians, que está na zona, precisa agora visitar o Cruzeiro. Com o Cruzeiro bem. Odde 1,66 para a vitória do Cruzeiro e 5,25 para o Corinthians. Fluminense e Lanterna. Odde 4,33 para tentar envencer o Fortaleza lá. Jogo duríssimo. E Odde 1,80 para o Tricolor. Juventude e Grêmio, que é um clássico gaúcho, pagando 3 para a vitória do Grêmio. Aí, indo para a Copa América, amanhã, tem Colômbia e Panamá com a Colômbia franca favorita, Odde 1,33. E aí, Uruguai e Brasil, olhem o equilíbrio das odds. Para vocês verem como a seleção não é mais favorita como já foi em outro momento. Odde 2,80 para o Uruguai, 2,60 para o Brasil. Creio que muita gente vai ganhar muita grana nesse jogo, porque, se você apostar racionalmente, se é que isso existe, Uruguai chega muito forte nesse jogo. E aí, na Euro, hoje, já já agora, tem Espanha e Alemanha, duela equilibradíssimo, e mais tarde, tem outro jogaço. Frente a frente, Portugal e França, ou seja, Cristiano Ronaldo iam bater. E aí, amanhã, temos Inglaterra e Suíça, onde, na minha opinião, essa odd aqui, 3,80 para a Suíça, é uma boa odd. A Suíça jogou bem contra a Itália, tem um time ajeitadinho, e a Inglaterra ainda não rendeu o que pode. E aí, temos a Holanda enfrentando a Turquia, lógico, a Holanda é favorita, odd 1,57. Então, só relembrando, esses são os jogos destaques do final de semana, se quiser apostar, vai na Bet365, o link para cadastro vai estar na descrição. Usou o cupom VINI365 no primeiro cadastro, vai ganhar bônus, beleza? 50% de bônus em cima do seu primeiro depósito, entrando como créditos de aposta. Então, galera, hoje falamos sobre muita coisa, seleção, mercado da bola, principalmente desse jogo contra o Uruguai, queria agora saber de você aqui nos comentários, o que você imagina, principalmente para o jogo do Brasil? Passa ou não passa do Uruguai? Não se esqueça de comentar aí, deixando no chat, e um abraço a todos vocês, até a próxima semana, a próxima edição do Por Dentro do Jogo. Hoje nós ainda temos outro vídeo no canal, mas live, live mesmo, agora só semana que vem. Obrigado por acompanhar, obrigado pelo carinho, e é isso aí, tamo junto, e até semana que vem. Vini Vainheira aqui, valeu, falou e... Fui! Fui! Tchau! 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 Obrigado.